E aí E aí Para desfilar, direção à direita Vaz o primeiro pelotão Coluna de pelotões por três Ordinário Vaz o primeiro pelotão A dona da poluna A dona da poluna Música Vamos agradecer lá, entrando a canção da Carolina, trazendo a minha cantaria. Música Música O seu agora do pátio do comando do policiamento do interior 7, a escola superior dos soldados, sob o comando do primeiro atendente PM, César Alexandre. Música O primeiro pelotão é comandado pelo primeiro sargento PM Aurélio. Música O segundo pelotão é comandado pelo primeiro sargento Brás. Música O terceiro pelotão é comandado pelo segundo sargento Brás. Música 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 O segundo pelotão é comandado pelo segundo sargento Brás. Música 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 O mandante agradece a presença dos comprados. Música Música Música